Gente, eu vi uma fotinha no Instagram de um morador de rua, ele usando uma máscara e uma máscara na cachorrinha dele. Mal sabe ele também que não precisa o animal usar, né? A máscara. Mas ele arrumou a máscara pra cachorrinha dele. A cachorrinha ficou quietinha usando a máscara. Meu Deus do céu. Me dá a imagem, por favor, do criminoso chegando ali. Pela participação e agradecendo junto com o tio. Já vamos falar do Chessalada já já. Alexandre, eu quero a musiquinha de audiência nesse momento. Agradecer o nosso querido telespectador. Deus abençoe todos vocês. Agora eu vou passar pro Goiás, Zé Coque, também aqui a notícia não para. É 35 horas por dia de informação pra você. A Defesa Civil está em alerta para os pontos de alagamentos aqui em Goiânia. Pra mim isso é seríssimo, é o que a gente fala. A gente torce pra chuva chegar. Precisamos de chuva, mas o transtorno também chega junto. Boa noite. Verdade, Silvia. Boa noite pra você. Boa noite pro pessoal de casa.